Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui diretamente do Elite 1000 Eu sou o professor Potássio, trazendo aqui mais um assunto de química pra vocês Hoje galera, fazendo aquela breve revisão para a nossa prova da ESPSEX Escola Preparatória de Cadetes do Exército Que vai ocorrer aqui daqui a duas semanas E a gente tem que ficar atento aí, geralmente o que é mais cobrado nessas avaliações Então durante essa semana e na próxima semana, aqui a equipe do Elite 1000 vai estar fazendo essas revisões aí Que vai ajudar muita gente aí pra resolução das questões da ESPSEX Então fica atento, porque é durante essas aulas que pode surgir ali aqueles conteúdos, aqueles assuntos Aquela questão que é um pouco parecida com a prova, né? Então é de grande valia a sua participação nesta aula de revisão Beleza galera? Então, vou começar aqui mandando um abraço pra todo mundo que está acompanhando aí a gente Liriel, Papirantes Insano, Micael que está aí atento E sem mais delongas, vamos iniciar aqui nossa aula de química Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a química orgânica Na próxima semana eu abordarei assuntos de físico-química Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre compostos orgânicos, reações orgânicas, classificação E também atrelar isso à estequiometria, que é assunto de lei na sua avaliação Toda vez cai aí uma questão ou duas relacionada à estequiometria Que é a medida e a mensuração dos elementos químicos A galera aí que está acompanhando, o Isaac Silva, o Cauã Moraes Então vamos lá, sem mais delongas, iniciar aqui na nossa primeira questão de hoje Sobre química orgânica Então saca só galera, a respeito da molécula diazepam É correto afirmar que possui Então aqui ó, uma questão que aborda análise estrutural Vamos analisar a estrutura desse composto O diazepam que está representado aqui nessa estrutura Já dá pra perceber que é um composto que apresenta aí cadeias aromáticas Que apresenta algumas funções orgânicas Ele quer saber aqui o que é correto afirmar Então o que está certinho lá Ele tem anéis aromáticos Gente, o anel aromático é caracterizado pela presença do benzeno na estrutura Então é uma estrutura que tem na sua configuração algo derivado do benzeno Que é esse sistema com seis carbonos com ligações duplas alternadas Só que aqui ele fala que nessa estrutura nós temos a função éster E a gente observa que não tem éster aí, né? Então a primeira aqui já está fora porque se a gente analisar bem aqui Essa função que tem a carbonila é a função amida Então é uma função nitrogenada com a carbonila Aqui nós temos a presença do cloreto, né? Logicamente, então ele pode ser classificado como um aleto Aleto de arila Porque está ligado ao benzeno E aqui, gente É um tipo de amina, tá? Se fosse levar ao pé da letra Isso aqui seria classificado como Função em amina Certo? Mas como a questão aqui não coloca essa terminologia A gente fica com amina Na B diz isso aí, né? Função amina Amida E um aleto orgânico Então a B aqui seria correta a resposta Presença dessas funções Na C fala que essa cadeia é heterogênea Olha só Cadeia heterogênea O que é uma cadeia heterogênea? É aquela que tem heteroátomo Entre carbonos você tem um elemento aí diferente Perfeito A cadeia heterogênea Só que aí ele fala que tem uma função cetona Quando a cetona precisaria que esse nitrogênio fosse o carbono Que não é o caso aqui Não tem carbonila secundária Então a C também está errada Olha, na D Um total de sete ligações pi Isso aqui é a análise mais fácil dessa questão Porque você vai contar, né? Olha Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito ligações pi Lembrando que ligação pi é aquela que está na ligação dupla, né? Ou na tripla Aqui na E ele fala que tem função cetona Por isso a E está errada Confirmando aí o nosso gabarito Que é a letra B Que é uma questão que vai analisar o que é conhecimento de funções Presença das funções neste composto Então você tem que lembrar o que é o álcool O que é o enol O que é uma cetona O aldeído O ácido carboxílico O éster, né? Que são essas funções O fenol São essas funções oxigenadas E as nitrogenadas Você tem amidas, aminas, nitrocompostos, nitrilas, né? Então esses compostos aí Que são compostos nitrogenados Também são bastante cobrados Lá nas oxigenadas Ainda temos os ácidos carboxílicos E os derivados Como o éster Os anidridos Também até os aletos de acila E nós temos funções Como o aleto de alquila Quando ele está ligado a um alquil Grupo alquil, né? Que é um metil Um etil Um propil Um radical carbônico Que não é aromático Porque quando é aromático É um aleto de arila Que é o caso desse composto de azepan E tem um cloro ligado ao benzina Perfeito, gente? Então é importante você Saber diferenciar essas funções aí Para não errar essa questão Perfeito? Sacaram aí? Vamos lá O Juan aqui Deu uma melhorada aí, né? Certo Estão conseguindo entender Perfeito aí, galera? Beleza Então vou continuar agora Vamos para a próxima questão, hein? Olha só Antes da próxima questão Aqui algumas informações importantes Em relação à isomeria Estão comigo na tela aqui, ó Nós sabemos que existem Alguns tipos de isomeria Que é a isomeria geométrica Isomeria óptica São exemplos de isomeria espacial Daquelas que a gente leva em consideração A disposição no espaço Isomeria espacial Também tem a isomeria plana Que é a isomeria de posição Tá? De um metil De uma função De uma insaturação Tem a isomeria De função Quando Esses compostos Tem as mesmas fórmulas moleculares Mas apresentam Estruturas diferentes Nós temos a isomeria Chamada de metameria Que é exclusiva Para o oxigênio Ou nitrogênio Heteróatomo Pode ser até um chofre Um heteroátomo Que está em posições diferentes Nós temos também A isomeria do tipo de cadeia Quando as cadeias São abertas E fechadas Ou você tem até Uma cadeia mista Uma cadeia fechada Ou quando é uma cadeia normal Uma cadeia ramificada Então configura Como uma isomeria De cadeia A metameria Como eu falei É também chamada De compensação E por fim A tautomeria Que ocorre entre Cetona e Enol E aldeído e Enol São exemplos primários Em relação a essa isomeria plana Agora trazendo para a isomeria espacial Nós temos a isomeria geométrica E a isomeria do tipo óptica Então Do modo mais simples aqui Galera Vem comigo aqui A isomeria geométrica Vai mostrar O composto que apresenta A ligação dupla Onde você vai fazer Um tracejado Dividindo a estrutura Desse composto E vai observar Se os grupos iguais Estão do mesmo lado Do plano Esse composto É dito como cis E quando esses grupos iguais Estão em lados opostos No caso do cloro Ou cloro Pelo menos um grupo Tá gente Poderia configurar Aqui o hidrogênio Com o hidrogênio Também Tá Em lados opostos Eu vou chamar Esse composto De isomeria geométrica Do tipo trans A outra possibilidade De isomeria geométrica É quando todos os grupos São diferentes Então eu tenho que levar Em consideração A prioridade Pelo número atômico Ou massa Veja só Ao dividir Esse composto Com ligação dupla Eu vejo que o fluo Tem uma massa Com prioridade Ou seja Uma massa maior Do que a do hidrogênio Então o fluo Tem maior prioridade O iodo Tem massa maior Do que o cloro Então a prioridade dele É 1 E o cloro Fica com 2 Quando eu faço isso Eu vejo que os grupos De maior prioridade Estão do mesmo lado É o fluo E o iodo Logo Eu utilizo aqui A determinação Z Tá gente Levando em consideração Que cis e trans É para grupos iguais Então grupos diferentes Eu utilizo Z Ou E Quando estão em lados opostos Do plano aqui De simetria Você vê aqui Uma configuração De E De Etterrein Lados opostos E zoosamen Do alemão Do mesmo lado Ok Então é a mesma coisa ali Parecida com algo Que a gente vê em cis e trans E essa cis e trans Também é válida Para o composto cíclico Tá gente Coloca o composto No plano Certo E observa Se os grupos iguais Estão no mesmo lado Do plano Que ó Como O CH3CH3 Cis Em lados opostos Eu determino ele Como trans Então é uma nomenclatura Também utilizada Para compostos cíclicos E no caso Da isomeria óptica Galera É bem tranquilo Porque aqui Você vai observar O seguinte Um carbono Do tipo SP3 É um carbono Que faz Quatro ligações Se esses Quatro grupos Forem diferentes Eu tenho Um carbono Quiral Um carbono Assimétrico Tá Então aí ó Um carbono Quiral É igual A um carbono Sem simetria É um carbono Assimétrico E isso Significa Que é um carbono Que apresenta Isomeria óptica Show Então São essas informações Bem simples Que dá pra gente Pegar aqui De uma vez Sem perder muito tempo Tá Então vamos lá Agora vamos lá Vamos ver aqui A próxima questão O que ela diz pra gente Ó Questão de número 2 Isso é uma questão Que eu coloquei aqui Com vários detalhezinhos Pra justamente A gente Analisar Todas as informações Que podem aparecer Numa questão Numa estrutura Tá bom Então vamos Desde a informação Mais simples As informações Um pouco mais complexas Certo Então aqui nós temos Uma estrutura No nosso quadro Né Nossa tela Aqui Que é uma estrutura Orgânica E aí de cara Já pergunta Quantas ligações Pi eu tenho aí Aí gente Pra saber Ligações Pi Você vai contar Onde tem dupla Você tem uma ligação Pi Onde tem tripla Você tem duas Então aqui só tem Ligações duplas E não tem triplas Então eu tenho Uma Duas Três Quatro Mais uma Pi aqui E aqui no benzeno Você tem três Pis Para cada dupla Uma pi Tá gente Então aí ó Três Contando eu tenho Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete ligações Pi Então aqui eu já marco Aqui ó Espero que você tenha Encontrado aí Antes Né Sete ligações Do tipo Pi Certo Tranquilo Conseguiram entender aí Perfeito Vamos ver aqui O que essa galera Tá comentando Então Tranquilo Vamos lá Agora Quantos carbonos SP3 Estão aqui na B Nós vamos classificar Carbonos em termos De hibridização Tá Então aqui ó Carbonos SP3 Carbonos SP2 Carbonos SP Carbono SP3 É aquele que faz Quatro ligações simples SP2 Faz uma dupla E SP Faz uma tripla Ou duas duplas Condensadas No mesmo carbono Aqui nós não temos Nenhuma condição Que satisfaça A SP Então já vou colocar Como zero Aí eu vou fazer o seguinte Vou contar SP3 Ó SP3 Eu tenho aqui Um carbono Que faz Três Quatro ligações Um Que mais Aqui ó Na ponta Mais outro Carbono Que faz Quatro ligações Simples Tá gente Dois Aqui ó Mais um CH3 Mais um carbono Que faz Quatro ligações Simples Tá Três com hidrogênio Um com a cadeia E aqui ó Nós temos mais um carbono Que faz ó Tem mais um hidrogênio aqui Ele faz quatro ligações simples E aqui também mais um carbono que faz ó Falta só um hidrogênio Quatro ligações simples Então Contabilizando A gente tem Um Dois Três Quatro Cinco Cinco carbonos Do tipo SP3 Tá Eu vou colocar aqui ó Cinco E SP2 Vai ser Todo o restante aí Tá bom Então a gente vai contar aqui ó É Vou até trocar de cor aqui Pra não confundir Tá Vou colocar O azul Então ó Ligação dupla É esse carbono aqui ó SP2 Certo Ligação dupla É esse carbono aqui ó Ele tem um hidrogêniozinho aqui ó Aqui ó Mais outro Ligação dupla SP2 Mais outro SP2 Que mais? Aqui ó Uma ligação dupla E aqui você tem todos os carbonos do benzeno Fazendo ligação dupla Então SP2 Vamos contar? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Então ó Aqui você tem onze carbonos SP2 Tá? Então a gente contabilizou já É Todos os carbonos dessa estrutura Certo? Em termos de Hibridização Agora vamos pra próxima Classifique a cadeia Que também é uma Mais uma competência aí Que é cobrada em provas Que é a classificação dessa cadeia Então quando eu olho pra essa cadeia Eu vejo que essa cadeia Ela é uma cadeia Eu vou colocar aqui Tá? É uma cadeia Aberta Mas tem uma parte fechada Então eu vou classificar ela como uma cadeia mista Bom Cadeia mista Ela é uma cadeia que tem dupla ligação entre carbonos Então é uma cadeia Insaturada Show de bola Próximo Ela é uma cadeia que apresenta Ramificações Por exemplo aqui ó Um carbono terciário A gente vai classificar isso aí Na próxima questão ó Carbono terciário Então você tem uma cadeia ramificada Não normal Ali pelo visto Duas ramificações Pronto Aí o que mais? É uma cadeia heterogênea Porque ó Tem heteroátomo Que é o nitrogênio E esse é o oxigênio também Tá? Uma cadeia heterogênea O que mais? Ela é uma cadeia Mista Insaturada Romificada Heterogênea Acho que classificamos todos aqui né Uma cadeia aromática A gente pode até adicionar isso aqui tá Aromática Aromática Mononucleada Porque só tem um benzeno lá ó Mononucleada Só tem um núcleo Pronto Acho que aí classificamos aí Todos os critérios Em relação Essa cadeia Cadeia Ramificada né Uma cadeia saturada Mista Heterogênea Uma cadeia mononucleada Aromática aí Agora vamos classificar Em termos de carbono Né Se tem carbono primário Secundário Terciário Quaternal Ok Colocar aqui outra cor Pra gente Colocar o preto Carbonos primários Aqueles carbonos Que fazem uma ligação Apenas com outros carbonos Parece ser fácil Mas às vezes confunde tá gente Ó Vou circular os primários aqui ó Um Dois Três Agora Se você observar Esse também é primário Porque ó Ele tá fazendo ligação Com oxigênio Então não conta Só vai contar essa ligação Que ele tá fazendo Com esse carbono aqui ó Então quatro Esse outro carbono aqui Também ó Ele tá fazendo uma ligação Com nitrogênio da direita Não conta Somente o carbono da esquerda Então um Dois Três Quatro Cinco E sim É Se eu não me engano É só isso mesmo Então Aqui você tem cinco carbonos primários Certo Carbono secundário Agora aquele carbono Que faz Duas ligações Então vou pegar aqui ó Carbono secundário Faz Ligação com dois outros Na verdade Átomos de carbono Então esse é secundário Que ele faz Uma com esse de baixo E uma com esse do lado Então um Dois Esse daqui Três também ó Faz Ele é um carbono secundário Dois, três Esse também é secundário Porque ó Essa ligação E essa ligação Um, dois, três, quatro E os outros Estão aqui dentro do benzeno Ó Cinco Seis Sete Oito E nove Então O que eu estou vendo aqui É uma quantidade de nove Nove carbonos secundários E os carbonos Do tipo Terciários Porque a gente observa aqui Que tem zero quaternário Mas tem um terciário Aquele que faz Três ligações com outros Uma Duas E três Então esse é terciário Uma Duas Três Esse é terciário Pronto, acabou Não tem mais nenhum outro carbono aí Que a gente não classificou Então aqui continua É Finaliza com dois Dois carbonos Se a gente somar aqui Porque ele está pedindo A fórmula molecular né Aí fica fácil Porque ó Só vai ficar chato No caso do hidrogênio Porque aqui Quando a gente contar Você tem onze SP2 E cinco SP3 Dá dezesseis Né Então fica evidente aqui Nove mais dois Dá onze Mais cinco Dezesseis Então a fórmula Aqui ó C Dezesseis Aí o mais chato aqui É contar hidrogênio Tem que ter paciência Né Ó Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Então a gente tem aí Um total de Vinte De vinte hidrogênio Acho que tá faltando Algum aqui Peraí Deixa eu contar de novo Um, dois, três Quatro Cinco, seis Dez, sete Partezinha de contar hidrogênio É a parte mais chata Que tem Às vezes a gente tá contando ali Né Acontece que fica um hidrogênio Que a gente não percebeu E aí você tem que Tomar muito cuidado Pra quê? Pra colocar todos os hidrogênios Na hora da contagem Isso aí Você tem que prestar atenção Porque os hidrogênios Eles não estão explícitos Né Você tem que colocar o quê? Contando os hidrogênios Que faltam Pra completar a estrutura Então pra completar aqui Observando Você tem aqui um total de Um oxigênio Dois Três Quatro Então aí você vai colocar Aqui deu vinte Né Então vai colocar o oxigênio Igual a quatro E aí finaliza essa estrutura Com dois Nitrogênios aqui N N2 Então essa é a fórmula Molecular dos compostos Você tem que contar um por um mesmo Não tem pra onde correr Tem que ter paciência E aí na próxima questão Ele pede a fórmula mínimo O que seria a fórmula mínimo? É a simplificação dessa forma Você pega todos os números inteiros lá E divide pelo número inteiro comum Então você tem aí a divisão Por exemplo Desses números que são pares Por dois Então quando a gente Quando a gente Contabiliza aí esses números inteiros Dá pra dividir por dois aí e tal Vai simplificar Tá bom? Vamos ver aqui Não dá pra ver onde ele tá Contando os hidrogênios Então vamos fazer o seguinte Eu vou apagar aqui de novo Certo? Eu vou apagar a tinta toda Todo slide E aí eu vou colocar os hidrogênios de novo Tá bom? Então vamos lá Tá aqui CH3 Então aqui tem um Dois E três Por quê? Porque se esse carbono faz uma ligação Tem três aí que Que não tá explícito Então você tem que colocar os três Três Esse carbono aqui Da carbonila Tem já Uma, duas, três, quatro Não tem hidrogênio pra ele Esse carbono aqui Tem uma, duas, três Então coloca mais um hidrogênio Perfeito Esse carbono aqui Já tem uma, duas, três, quatro Então não tem nenhum hidrogênio Aqui tem dois hidrogênios Certo? Então aí você já tem Um, dois, três Quatro Cinco Seis Né? Perfeito Esse carbono aqui Já tem quatro ligações Então você não vai colocar nenhum hidrogênio nele não Certo? Então ó Uma, duas, três, quatro Aqui nesse nitrogênio Tem um hidrogênio Aqui nesse carbono Olha só Nesse carbono Ele já tá fazendo Uma, duas e três Então falta um hidrogênio Pra completar a quarta Aqui nesse carbono Tá fazendo uma, duas e três Coloca mais um então Pra completar a quarta Tem um hidrogênio Aqui nesse carbono Já tem quatro ligações Não coloca hidrogênio Porque ele já tem quatro ligações Esse carbono da ponta Tem uma ligação Então um, dois, três e quatro Pra completar aí os hidrogênios Tá bom? Então coloca três hidrogênios Esse carbono aqui ó Da ponta Tem uma ligação Então Dois Três E quatro Completa aí os hidrogênios Aqui nesse carbono Não tem hidrogênio Tá bom? Porque ele já tá fazendo quatro Mas aqui cada um faz três Então finaliza com cada um Um hidrogênio Agora ficou bem claro Colocar o hidrogênio Aqui pro lado Tá? Então aqui Olha só Agora vamos contar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove E vinte Então é isso mesmo galera A fórmula molecular aqui Vai ser C Dezesseis H Vinte É Oxigênio Você coloca ali Quatro oxigênios E dois nitrogênios Agora A fórmula mínima É você simplificar isso aí De forma mais simples É isso Então eu divido por dois Ó A fórmula mínima Vai ficar C8 H Dez O Dois N Então é a fórmula Que você não consegue Mais simplificar Para obter Números inteiros Perfeito Então é essa fórmula aí Agora vamos aqui Quantos carbonos quirais O que é um carbono quiral Um carbono quiral É aquele que faz Quatro ligações simples É Quatro ligações simples Com grupos diferentes Tá bom Então aqui ó Esse carbono aqui É um carbono quiral Por quê? Porque ele tem esse grupo Esse grupo Diferente deste grupo Diferente do hidrogênio Diferente do hidrogênio Esse de baixo Também é um carbono quiral Porque ó Ele tem esse grupo Diferente deste grupo Para cima Diferente do hidrogênio Diferente deste grupo Aqui do lado Então você tem aí Um total de Dois carbonos quirais O resto não são Carbonos quirais Tá Então quantos carbonos quirais Dois Quantos enantiômeros São possíveis Então São isômeros ópticos Galera A fórmula é essa Dois elevado a N Onde N É o número De carbonos quirais Logo Você tem dois Elevado a dois Você tem quatro Enantiômeros possíveis Quais professor? Seria O enantiômero R O enantiômero D Do RR O enantiômero do RR Seria o SS E aí você teria o RS E o enantiômero SR Então são essas possibilidades Que você tem Para isômeros ópticos Tá bom? Agora Na próxima questão O que nós vamos ter aqui? Ele tem isomeria geométrica? Se sim, qual? Isomeria geométrica A gente vai procurar Ligação dupla Olha aqui O que nós temos? Uma ligação dupla Que eu vou dividir no meio Então quando eu divido ele no meio Eu tenho, por exemplo Esse grupo de baixo Ele tem o maior massa Em relação ao hidrogênio E esse grupo aqui do nitrogênio O nitrogênio tem maior massa Do que o carbono Levando em consideração, gente Que a nossa análise É sempre no primeiro átomo, tá? Logo Ele está no mesmo Grupos de maior prioridade No mesmo lado Você tem então Uma determinação do tipo Z Z Do mesmo lado Juntos Juntos Então Você tem aí Essa denominação Para esses isômeros geométricos Na E ele fala assim É capaz de interagir Com o solvente polar? Correto, galera Porque aqui você tem Ligação de hidrogênio Na figura do nitrogênio Com o hidrogênio E aqui você tem Mais uma ligação de hidrogênio Então isso dá uma polaridade Da molécula Que vai caracterizar Uma interação Com o solvente polar Certo? E ele finaliza ali Perguntando se é capaz De reagir com ácidos Mesma ideia, tá? O nitrogênio De aminas E até de amidas Pela presença Do par eletrônico Do nitrogênio Reage com ácidos Quando ele recebe O hidrogênio Utilizando aí O par de elétrons Tá? Para neutralizar O hidrogênio ácido Então aqui você tem aí Uma reação Com o hidrogênio ácido E aí sim Ele reage Por causa das aminas Que são básicas Show! Deu pra revisar aí, galera? Deu pra clarear Algumas informações a mais Em relação A classificação? Uma questão bem geral Justamente pra gente Revisar todos esses Conceitozinhos aí Para você ficar atento Aí às informações De química orgânica Tá bom? Tranquilo? Então vamos continuar Aqui com a nossa aula Certo? Vamos pra questão De número De número 3 Mas antes disso Vamos fazer aqui Uma breve revisão Em relação A reações, tá? Reações orgânicas Assunto que tem aparecido Na prova da SpaceX Então você tem que Ficar atento aí Gente, esse quadro geral Remete aqui A reação de substituição Do tipo eletrofílica Essa reação Ela se resume No fato de você Retirar um hidrogênio Do benzeno Para a adição De um grupo Alquil Ou um nitrocomposto Ou um grupo Benzeno sulfônico Ou um grupo Asila Ou um grupo De alquila Vai depender do tipo De reação Que ela vai Se envolver Então vem comigo aí Na tela Veja só O nosso benzeno O nosso benzeno Aqui, ó Tem o hidrogênio Esse hidrogênio Pode sofrer Uma reação De halogenação Então Ele vai reagir Com o halogênio Na presença De brometo Ou cloreto De bromo Que isso é um catalisador Que vai facilitar O que? A substituição Eletrofílica Que é uma substituição Que ocorre Com heterólise Com a formação De cátions E a formação De ânions Para os ataques Eletrofílicos E nucleofílicos Então aqui Na reação final A ideia É retirar Esse hidrogênio Para adição Uma substituição Dele Pelo halogênio Formando o halobenzeno E como subproduto Você tem um hidrácido Que vai ser um HCl Um HBr Isso vai depender Do halogênio Que você vai utilizar Bem tranquilo Bem Sem muita complicação Na próxima reação É o que nós chamamos De nitração A nitração Ocorre na reação Do ácido nítrico Na presença De ácido sulfúrico Concentrado Porque o ácido sulfúrico Concentrado Precisa promover A formação Do grupo nitrocomposto Que este Por sua vez É substituído Substitui o hidrogênio No benzeno Formando um nitrobenzeno Isso é uma reação De nitração Porque você tira o hidrogênio E coloca o grupo nitro Agora galera Como subproduto Você tem a água Uma vez que Já tinha ali O OH Mais o hidrogênio Vai formar sim Água Como subproduto A próxima reação É uma reação De sulfonação Na presença De ácido sulfúrico Que promove A produção Do grupo Benzeno sulfônico O grupo sulfônico Que é o grupo SO3H Que também É um ácido orgânico A próxima reação É também chamada De reação De Friedelcraft É uma reação Chamada de Ascilação Galera Aqui nesse caso Nós utilizamos Um aleto de acila Pode ser um cloreto De alquila Perdão Um cloreto de acila Um floreto de acila Um brometo de acila E aí ele vai reagir Na verdade Brometos Cloretos E iodetos Então você tem aí A reação Para a substituição Desse halogênio Então você tem aí O catalisador Que é LCL3 A promoção Desse grupo Que vai Favorecer A formação De Se esse Aleto de acila For um aleto De metanoíla Ou seja Um carbono Vira um aldeído É a única possibilidade Mas se ele tem Dois carbonos Ou mais Produz Um acetona E aí um subproduto Que é o hidrácito E por fim Uma reação De alquilação De Friedelcraft Nesse caso Utiliza-se aqui Um cloreto Levando em consideração Que esse X É um halogênio Um cloreto De alquila Um brometo De alquila Que no caso Esse grupo Alquil Que pode ser Metil Etil Propil Butil É o grupo A qual eu quero Adicionar No meu benzeno E aí eu utilizo De novo Mais o catalisador E eu tiro O hidrogênio E coloco ali A minha metila A etila É a forma mais simples Para a produção De benzenos alquilados Como metilbenzeno Etilbenzeno Que é o Vinilbenzeno O estireno O tolueno Entre outros compostos Aí Então reação de substituição Você vê que tem Um padrãozinho Que você consegue Identificar A próxima reação É uma reação Chamada de adição Essa adição Ocorre Com a ruptura Da ligação Pi Tá gente E adicionando-se Os dois grupos Um em cada carbono Levando em consideração Que é uma reação De adição Só a formação De um produto Então nesse caso Veja só Esse X Que é o grupo Da esquerda Vai ser adicionado A um carbono Enquanto esse azul Que é o grupo Da direita Vai ser adicionado No outro carbono Quando esses grupos É o HCl Por exemplo Então o cloro Entra em um carbono E ocorre uma halogenação E o hidrogênio Entra no outro Levando em consideração Que a regra De Markovinikov Diz que o hidrogênio Vai ser adicionado No carbono Mais hidrogenado Para a formação Do carbocátil Mais estável E aí você tem Esse processo De adição A segunda reação É o que nós chamamos De uma reação De hidrogenação Aí eu promovo Uma reação Do alceno Para a ruptura Da sua ligação Pi Onde um hidrogênio Entra em cada carbono Então você tem A ruptura Da ligação Pi Colocando o hidrogênio Em cada carbono Da estrutura Isso é A hidrogenação Na próxima reação É também O tipo de halogenação No caso Eu utilizo aqui Uma halogenação Com reação Com cloro Cl2 Br2 E aí cada um Entra em um carbono E por último Eu vou utilizar aqui A água no processo É o que nós chamamos De reação De hidratação Onde a hidroxila Entra no carbono E o hidrogênio Entra no outro Formando um álcool Levando em consideração Que o hidrogênio Entra no carbono Mais hidrogenado Isso é uma reação Clássica De adição Show galera Então Finalizamos aqui A nossa análise Da reação de adição E agora vamos ver A análise Da nossa reação De Eliminação Comigo na tela Então aqui Reação de eliminação É aquela que vai Eliminar a álcool Pode ser uma Desidratação de álcool A desidratação Dos álcools Ocorre via Intramolecular Ou via Intermolecular Intra É dentro da molécula Inter Entre Moleculas A outra reação É a eliminação De HCl De HBr E HI Nesse caso Forma ligação Dúper É também chamado De desidrohalogenação Uma vez que Retira-se aí Da estrutura O hidrogênio E um halogênio Tá E a outra aí É uma eliminação De halogênios Por dehalogenação No caso São dois halogênios Da estrutura Saindo Tá gente Eliminação de hidrogênio Também uma desidrogenação Que todos esses Promovem uma ligação dupla Tá Então vamos lá Analisar de um modo geral E rápido Reagentes Catalizador Meio e produto Porque Para analisar uma reação É sempre importante Você observar Quais são os tipos De reagentes Para ver Quais são os tipos De produtos No processo Tá Então Ó Álcool Numa reação De desidratação Intramolecular Forma um alceno Porque aí você tira A hidroxila E o hidrogênio Formando água Reagentes De uma intermolecular Entre moléculas Então nesse caso É álcool Com álcool Também Eliminando água Porque é uma desidratação Formando éter Próxima reação É retirando O aleto orgânico Tá Então você tem A formação De um alceno Uma ligação dupla A outra também Na mesma perspectiva Só que um composto Que tem dois halogênios Ele sai E forma Uma ligação dupla E a eliminação De hidrogênio Mesma ideia Se você tem um alcano Tira dois hidrogênios Forma o alceno Que é uma ligação Dupla Próxima reação Reação de esterificação Olha só Esterificação É uma reação Que ocorre Com produção De éster Então Quando eu apresento Equilíbrio Um ácido carboxílico Reage com álcool Produzindo éster e água Nesse sentido direto Você tem uma esterificação No sentido inverso Seria o éster Reagindo com água Produzindo ácido carboxílico E álcool Que nós chamamos De hidrólise Tá bom? Hidrólise do éster Quando essa reação Não tem equilíbrio Nós temos por exemplo Aqui uma reação Do anidrido Mais um álcool Que você tem a formação De um novo ácido carboxílico E do éster E uma transesterificação É quando o éster Reage com álcool Produzindo outro éster E outro álcool É como se fosse Uma reação De dupla troca Aqui Como eu falei Para vocês A hidrólise do éster Em meio ácido É o processo inverso Da reação de esterificação E a hidrólise do éster Em meio básico Seria a produção De um sal carboxílico Porque o éster Reage com uma base Produzindo um sal carboxílico E um álcool E não um ácido carboxílico Então esperaria-se Que no processo normal Produzisse um ácido carboxílico Em meio ácido Mas como é uma reação Em meio básico No lugar do hidrogênio Coloca-se um metal Então produz aí Esse processo Show galera Então Fiz aqui Uma revisão geral Aqui para vocês Em relação As reações Ainda tem outras reações Que se der tempo Hoje a gente confere No final da aula Mas Agora nós vamos resolver Algumas questões Relacionadas A Essas reações Orgânicas Junto com A estecometria Tá Ok Então vamos para Questão de número 3 Etanoato de butila Ou éster butílico Do ácido acético É um éster encontrado Em vários tipos de frutas Com odor Que lembra Maçã ou banana Industrialmente É utilizado Como flavor Horizante artificial Para balas Doces Biscoitos E na indústria farmacêutica Sabendo-se Que na síntese Desse éster Foram adicionados 200 gramas De cada reagente O número de mols Do etanoato de butila Que é o produto Considera um rendimento De 80% É de quanto Que é uma questão Um pouco complicada Porque Aqui você já tem que sacar As informações Das reações E nomenclatura Então se eu tenho Por exemplo O etanoato de butila Ele é um produto Etanoato Et Dois carbonos Então aqui CH3 COO Porque é um éster Tá bom De butila Então CH2 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 E CH3 Então você tem aqui 4 carbonos Se é uma reação De esterificação Logicamente Que ele é produzido Através Do ácido acético Com O É Cadê aqui O éster do ácido acético Misturado com Álcool butílico Então ele fala aqui Né Em algum momento Ele fala aqui Ah tá Na verdade Ele nem fala Você tem que sacar Que é utilizado Esse reagente Porque Essa parte Vem do ácido carboxílico E essa parte Vem do álcool Então essa reação Ela se processa Logicamente Com a formação De água Aqui né Uma reação Que ocorre Em equilíbrio químico Na reação Do ácido acético Então ó Ácido acético É o ácido etanoico COOH Mais Esse último aqui Que vai ser O álcool O álcool butílico Então ó CH3 CH2 CH2 Mais um carbono Porque são quatro Né gente E o OH Agora Pra gente trabalhar Melhor isso aqui É melhor colocar isso Em Fórmulas moleculares Tá Então aqui ó A fórmula molecular Desse ácido acético Vai ser Dois carbonos Então ó C2 H4 O2 A fórmula molecular Desse álcool É C4 H10 O A fórmula molecular Do meu éster Vai ser E a gente nem vai precisar Da fórmula dele Tá Eu vou colocar aqui Já que a gente está Nessa pegada Né E a água Nessa reação Então vamos entender Aqui a reação Sabemos que na síntese Desse éster Foram adicionados 200 gramas De cada reagente Então galera ó Já suspeita logo Que quando as Quantidades em massa Dos reagentes São iguais Alguém está em excesso E alguém É limitante Então quem produz De fato É a quantidade Do limitante Então aqui já A gente vai ter que Analisar isso O número de mols Do produto obtido Considerando ainda Ele coloca um rendimento A ser analisado Então uma estequiometria De reagente Limitante em excesso E também de rendimento Então essa questão aqui Tem uma pegada Bem Né A gente tem que analisar Com muito cuidado Pra gente Analisar com mais facilidade Eu vou calcular O número de mols De cada um Por que gente ó Um mol Do ácido Reage com um mol Do álcool Produzindo um mol Do éster Se eu quero saber Qual é a quantidade Do mol de éster É mais fácil Encontrar A quantidade De mols Do reagente limitante Que aí a reação De um para um Fica fácil Então pra calcular O número de mols A gente precisa Da massa molar Eu já calculei aqui A massa molar E pra calcular A massa molar Então aqui nesse caso Pro primeiro composto Eu vou colocar assim 200 gramas Que foi utilizado Dividido para 70 gramas Por mol Então aqui ó Grama com grama Eu encontro um total De 2,86 mol Então esses 200 gramas Ele representa 2,86 mol Do meu ácido Agora eu vou calcular O número de mols Do álcool Mesma coisa 200 gramas Dividido pela massa molar Então vai dar um valor maior Porque aqui é um pouco maior É um valor menor Porque o Denominador É um valor maior Matematicamente A gente já observa isso Então provavelmente O álcool é o limitante Tá? É aquele que está Em menor quantidade É o que limita A reação Então aqui ó Nós temos um total De 2,7 mol Do meu Do meu álcool Então esse daqui É o reagente limitante E esse daqui Está em excesso Eu esqueço o excesso Por quê? Porque o limitante É o que determina A quantidade Que vai ser produzida Do produto Se a reação É de 1 para 1 Produz esse 2,7 mol Do álcool Reage com 2,7 mol Do ácido Produzindo 2,7 mol Do Do western Só que toma cuidado A resposta Então não pode ser D Que é um valor maior Do que 2,7 A E Que é maior que 3,37 Que é maior que 2,7 E não pode ser 2,7 Por quê? Lembra do rendimento Aqui ó Então ainda tem isso Então 2,7 mol Equivale A 100% Uma reação Se ocorresse Na totalidade Quantos mols Então representa Uma reação Que ocorre Com rendimento De 80% Então x Vai ser igual A 2,16 Mol E aí logicamente Gente Não poderia dar Aqui 2,66 Que é um valor Quase próximo De 2,7 Então aqui letra B É a nossa resposta Correta Para esta questão Uma questão bem tranquila Assim Um pouquinho mais chatinha Na verdade Não tão tranquila Porque envolve Vários conceitos De reações De estequiometria Estequiometria De reagente Limitante Estequiometria De reagente Em excesso E o aluno Tem que ficar atento As proporções Estequiométricas O cálculo Do mol E tudo isso E as reações Também Então é uma questão Com um nível Um pouco mais elevado Vamos para a próxima Questão Questão de número 4 Retornando aqui As reações Orgânicas Que a gente viu No breve resumo Aqui da aula de hoje Olha só Analise as 3 reações Químicas a seguir A nitração Exaustiva Do metil Benzeno Tolueno Então A primeira reação Aqui é a nitração Daí mesmo Só Então galera Aqui na próxima Questão Nós vamos ver aqui Uma reação De nitração Exaustiva Do metilbenzeno Então qual é a ideia Aqui Nós vamos entender O seguinte Se esse Metilbenzeno Que é também Chamado de tolueno Ele reage Com ácido nítrico O que nós vimos lá Nós vamos Substituir o hidrogênio Dele Por um grupo Nitro NO2 Só que esse Metil Ele é um grupo Orto Para dirigente Ou seja Ele só permite A entrada Do NO2 Aqui Na posição Para Na posição Orto E na posição Orto Então finaliza A reação Aqui A segunda reação É uma reação De esterificação Então a reação De esterificação Para a produção Do extra Como esse ácido Tem dois carbonos A parte da cadeia Principal Dois carbonos E o radical Com dois carbonos Então vai ficar assim CH3 C Dupla O O CH2 E o CH3 Então aqui Formou o extra Perfeito Mais A água Como subproduto Da reação E a outra reação É chamada De ozonólise Do alceno Qual é a ideia Da ozonólise É que você vai adicionar Uma carbonila Em cada carbono Da dupla E só isso mesmo Então E quebra a ligação Então o composto Da esquerda Vai ser C dupla E nele Está ligado Dois CH3 Então fica aqui CH3 E aqui Fica o CH3 Composto da direita Você tem Uma carbonila E dois hidrogênios Então o hidrogênio Da direita Hidrogênio Da esquerda Perfeito Então aqui Você tem O trinitrotolueno Aqui você tem O etanoato Dietilo Ou acetato Dietilo Isso aqui É uma propanona Que é uma acetona Isso aqui É um metanoldeído Né? É um metanol Então ó Finalizando a questão A nomenclatura Que podemos aplicar É Todas as nomenclaturas Do trinitrotolueno Aqui está ok Trinitometilbenzeno Trinitometilbenzeno Trinitotolueno Né? Trinitometilbenzeno Trinitometilbenzeno Etanoato Etanoato de etila Correto Etanoetila Errado Então a B já está fora Etanoato de etila Correto Propanoato de etila Errado Propanoato de etila Errado Né? E para finalizar Propanona É igual a dimetilcetona As duas são válidas No entanto Resposta Da A aqui Metanal Porque você só tem A formação De um carbono Na ruptura Da ozonólise Não tem dois carbonos Para ser por exemplo Um etanol Perfeito? Questão de número 5 Questão de número 5 É uma reação Estequiométrica Para a produção Aqui Do biodiesel É uma reação De transesterificação Provavelmente Ele está falando Assim nessa questão O biodiesel É obtido na reação Do óleo vegetal Com o álcool Na presença De um catalisador Conforme a reação Abaixo Então o óleo vegetal Que tem a fórmula C51H98O6 Reage com o álcool Etanol Produzindo o biodiesel Com a fórmula 3 mols Né? De C18H36O2 Líquido Mais essa glicerina Aqui A informação É que Nós queremos A massa Do óleo vegetal Ou seja Deste reagente Necessária Para produzir 1 kg Do produto Que no caso É o biodiesel Para isso Estequimetria Nele Então a fórmula Molecular Do meu reagente Vai ter que ser assim 51 carbonos Vezes 12 Que é a massa Do carbono 98 hidrogênio Vezes 1 Que é a massa Do hidrogênio 6 vezes 16 Que é a massa Do oxigênio A massa molar Desse composto É um total De 806 Gramas Por mol Então isso aqui É a massa Do meu reagente No caso Do produto Eu preciso relacionar As massas Molares É uma estequimetria Aqui de massas Então você tem 18 carbonos Então 18 vezes 12 Mais 36 hidrogênios Então é 36 vezes 1 Mais 2 vezes 16 Pois são 2 oxigênios A massa desse composto Massa molar dele Deu 284 gramas Por mol Como nessa reação 1 mol Do meu óleo vegetal Produz 3 mols Do meu biodiesel Então a massa A qual relaciono É 3 vezes A massa molar Desse composto Então quando eu multiplico Por 3 Eu tenho Uma massa De 852 Então qual é a ideia 806 gramas De óleo vegetal Produz aí 852 gramas De biodiesel Qual vai ser A massa de óleo vegetal Necessária Para produzir 1 kg Do meu biodiesel Então aqui gente Já não pode ser Por exemplo Uma massa baixa Porque a relação Estequiométrica É de 806 Produz 852 Então é uma massa Um pouco maior Então vamos lá Estequiometria Vai ser assim 806 gramas Do reagente Produz 852 Gramas Do produto Qual vai ser A massa do reagente Para produzir 1 kg Ou seja 1000 gramas Do meu produto Então vai ser Então vai ser uma massa Maior do que 806 Mas não 2 vezes maior Ou 3 vezes maior Então por isso Letra A Aqui X É igual a Aí você Multiplica 806 Vezes 1000 Que é 10³ Dividido Para 852 X É igual A 946 Gramas Por isso Gabarito Aí Letra A Sem perder tempo Vamos aqui Para a próxima Questão Questão de Número 6 Olha só Estequiometria De químico orgânico A mononitração Seguida da monometilação De 0,5 mol de benzeno Produz o que? Então Mononitração Eu estou falando Desse composto aqui Vai reagir Com o ácido nítrico HNO3 A mononitração Seguida da monometilação Então o produto NO2 E agora Ele vai sofrer Uma metilação Coquilação Aqui de Fidelcraft Então Como o NO2 É um grupo Que só Permite a entrada No sentido meta Ele é específico Então vai formar Isto aqui CH3 Este é o produto Da reação É um produto Específico Então aqui Você já não tem Uma mistura De orto e para Por que? Porque quem entrou Primeiro é o nitro E o nitro É metadirigente Então já não tem Uma mistura De orto e para Agora A fórmula molecular Desse composto A fórmula molecular Do meu Nitrotolueno É uma fórmula De 7 carbonos 7 carbonos 8 Hidrogênios Corrigindo 7 carbonos 7 Hidrogênios Tá gente? Professor Como é que eu vejo isso? Tá aqui ó 3 hidrogênios 4 5 6 E 7 Pronto 6 carbonos No ciclo Mais um 7 7 hidrogênios 2 oxigênios E 1 nitrogênio A massa molar Desse composto Somando tudo aí Gente As massas atômicas Dá 137 Gramas Por mol Agora Note o seguinte Foi 0,5 mol Então vai ser a metade disso Então ó Pra finalizar 137 Gramas Aí eu posso calcular Mol assim Também massa Relação de mol e massa Equivale a 1 mol Desse composto Tá aqui ó Dita pela massa molar Então qual é a massa De 0,5 mol Porque foi isso que reagiu No começo É a metade né gente Então ó Vai ficar X É igual A 68,5 Gramas 68,5 gramas De quem? Nomenclatura Meta Porque é específico Tá? O nitro Ele é metadirigente Então meta Nitro Em relação ao Tolueno Que é o metilbenzeno Tá aí Então por isso Resposta B aqui Da nossa questão De número 6 Próxima questão Questão de número 7 Questão bem mais tranquila aí Né? É uma questão que aborda o que? É Polaridades Que é uma E geometrias também Então ó Sabendo que a polaridade Das moléculas Está relacionada também Com a sua geometria Assinale que contém Respectivamente Polaridade das moléculas Esse carbono aqui É um carbono SP3 né Ele faz 4 ligações O carbono SP3 É um carbono Tetraedro Então você tem que ficar Ligado aí Tá gente? Vou colocar o cloro aqui O cloro aqui O hidrogênio aqui E o hidrogênio aqui O outro composto É o boro Que é uma exceção Do octeto Então ó Ele faz 3 ligações E tá perfeito Pra ele BF3 O próximo É o enxogo Que é assim como a água Tem uma geometria angular Porque tem 2 pares De elétrons Não ligantes E o berílio É uma exceção Porque ele é um metal Ocalino Mas faz 2 ligações Combalantes Então composto linear Agora o bisu Mesmo é esse aqui ó Pra saber se ele é polar Ou apolar Você pega o número De átomos iguais E subtrai pelo Pega o número De nuvens eletrônicas E subtrai pelo número De átomos iguais Aqui você escolhe um par Então aqui ó 4 menos 2 Se for igual a 0 É apolar Se for igual Diferente de 0 É uma molécula Polar Aqui você tem 3 nuvens eletrônicas Então 3 Menos 3 0 Essa molécula É apolar Aqui no caso Eu tenho 1, 2, 3, 4 Nuvens eletrônicas 4 Menos o número De átomos iguais 2 Fica 2 Então O ácido sulfídrico É polar E o cloreto de berílio 2 nuvens eletrônicas Apenas 2 menos 2 0 Vai ser Apolar Então a sequência Correta É que diz Polar Apolar Polar E apolar Essa relação Da geometria Do composto Com a polaridade Das ligações É um assunto Que geralmente Cai bastante Aí na SpaceX Inclusive Moléculas Bem mais simples Como o CO2 A água E também Amônia Polaridade E geometria Desses compostos Aqui os Bisluis finais Em relação As reações De oxidação Que ocorrem Nos compostos Orgânicos Eu destaco A oxidação Branda A ozonólise E a oxidação Energética Galera O Bislu aqui Geral é isso Se a reação É uma reação De oxidação Branda Não vai quebrar A ligação dupla Produz o que? Bislu Para cada carbono Da dupla Uma hidroxilo Então você tem Ali uma reação Com o ácido Mas ela não tem Uma temperatura Muito elevada Já uma reação Energética O ácido Com uma temperatura Muito elevada Então aqui você tem Para cada carbono Uma carbonila Para cada hidrogênio Da dupla Uma hidroxilo Então no caso Da oxidação energética Um álcool Um álcool São reações Que ocorrem Em álcool Então A energética Na verdade Reação que ocorre Na dupla Perdão Se o carbono É primário Produz CO2 E água Se é secundário Produz ácido Carboxílico Porque adiciona o que? Uma carbonila E uma hidroxila Forma uma carboxila Se for terciário Forma uma cetona Tá bom? Logicamente que não tem Quaternário Porque tem a ligação dupla E na ozonólise Que a ruptura Tanto na oxidação energética Quanto na ozonólise Quebra a ligação dupla Então forma dois compostos novos Então aqui Se o carbono for primário O bisu É para cada carbono Uma carbonila Não coloca hidroxila Não produz ácido carboxílico Se for primário Produz aldeído Se for terciário Produz Uma cetona Fechou? Tranquilo? Vamos lá Então Para as questões finais Aqui da nossa aula A ozonólise do alceno Em uma reação química Em que o alceno É oxidado pelo ozono Os nomes oficiais Dos compostos formados Pela ozonólise Do alceno Com a estrutura tal É Então o bisu É esse Se a ozonólise Para cada carbono Aqui tem dois hidrogênios Certo? Para cada carbono Uma carbonila Quebra a ligação dupla Para cada carbono Uma carbonila Então Refazendo esse composto Um Dois Aqui Eu coloquei somente Uma carbonila aqui E o outro Eu coloquei uma carbonila Para cá E dois hidrogênios Então Aqui vai ser o metanal Que é um aldeído E aqui vai ser a butanona Que é uma cetona Portanto aqui Letra D Alternativa correta Questão de número nove Uma questão clássica De reconhecer aí Tipos de reação Tá? Então as moléculas orgânicas Em geral Contém principalmente Carbono, hidrogênio Nitrogênio e oxigênio Diversas reações químicas São descritas Para este composto Considerando as reações Apresentadas abaixo Galera Se é um composto Alceno Ligação dupla Com hidrogênio Formando um alcano Isso aqui é uma hidrogenação Tá? Também chamada de reação De adição Então tanto o nome Hidrogenação Quanto adição É válido Então já vou tirando Essa D Que está falando Substituição Aqui no caso Do benzeno Com cloro É uma substituição Que ocorreu Eletrofílica Então aqui Substituição Ok Substituição Ok Tá entrando cloro Também é chamado De cloração Tá? Não é uma reação De adição De halogênio É uma reação De substituição Então já exclui A, D e A, E Na 3 Nós temos o álcool Na presença De ácido sulfúrico A 170 graus Celsius Produzindo o alceno Eliminando o água Se é uma reação De eliminação Ou desidratação Então aqui Hidratação Não Desidratação Então a C está fora É uma reação De desidratação Ou eliminação Os dois são válidos E na última Nós temos aqui Um alceno E esse alceno Na presença Do permanganato De potássio E meio ácido Produziu O ácido Carboxílico Mais Uma acetona Ou seja Isso aqui É uma oxidação Energética Porque quebrou a ligação Portanto Eu não vou dizer Que é uma redução E sim uma oxidação Por isso Gabarito Letra B Para essa questão Questão de número 10 Trazendo aí Uma questão Da ESPSEX 2021 Considerando A mononitração Do composto Hipotético Tal Na presença De ácido sulfúrico Como catalisador Uma mononitração Pode gerar Produtos Compostos A, B e C Cuja reação Representada Aqui Abaixo Tá bom Acerca Dessa reação E de outros Compostos São feitas A segunda Desafirmação Trata de uma reação De condensação Galera Condensação É um termo Utilizado Para reações Que ocorrem Com polímeros Reação Com benzeno É dita Como reação De A Substituição Eletrofílica Caso o X Seja um halogênio Os compostos A e C Serão os produtos De preferencialmente Tá certo Gente Porque Se ele for um halogênio O halogênio Ele é Orto E para Dirigente E não meta Então se for um halogênio Os produtos A e C São produtos Preferencialmente Formados Então tá certo Três Caso X Seja uma metila O composto B Será preferencialmente Formado na reação Errado A metila Ela tem a mesma Orientação Dos halogênios Então espera-se Que a C Deveria ser Produzido Então por isso Que a 3 Está errada A metila É orto E para Dirigente Também 4 Caso o X Seja um nitro Composto B será o produto Preferencialmente Muito bem Porque o nitro Composto É um grupo Metadirigente Então tá certo Também Tá Aí ó O composto A B e C São isômeros De função Quando na verdade São isômeros De posição Tá bom Porque só muda A posição Aqui Desse NO2 Certo Então por isso aqui Somente 2 E 4 Estão Corretas Letra D Aí Dessa questão Da espécie Uma questão Bem tranquila Também Analisando Essas reações E para a gente Finalizar aqui A nossa aula Uma última questão Da espécie 2021 Que fala Sobre a reação De ozonólise Mais uma vez Tá gente Lembrando Levando em consideração Que ozonólise Para cada carbono Da dupla Coloca-se Uma Carbonil Acerca desta reação E de seus reagentes E produtos São feitas as seguintes Afirmações De acordo com a Eupac O nome oficial Da substância A É 2-metil-pente-2-M Galera Para a gente saber A gente vai ter que fazer Isso aqui ó A ligação dupla Aqui E o propanal 2-3 A ligação Dupla Aqui ó Então eu vou juntar Essa parte Desse composto Com essa parte Desse composto Então eu teria Mais ou menos isso Ó Aqui a ligação Que era a ligação Dupla aqui A carbonila aqui E eu junto Com a outra Carbonila 2 E 3 Ó 2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Então o composto É 2-metil-pente-1-2-3-4-5-pente-2-N Então a primeira Afirmativa Tá certa O nome da substância H2O É superóxido Errado É só peróxido De hidrogênio 3-3 O grupo orgânico Carbonila Está presente Nas três Substâncias orgânicas A A A propanona E propanal Errado Aqui não tem carbonila Na estrutura Tá É o alceno É O composto A Propanona E propanal Tem sua estrutura Ao menos um carbono Com hibrilização SP2 Tá certo É o carbono Da ligação dupla E a cadeia carbônica Da substância A É famificada Exato Porque tem um carbono Terciário aqui Que eu tenho Ametilo no carbono 2 Então Certo Alternativa correta 1 4 e 5 1, 4 e 5 Letra E Certo gente Então Chegamos aqui Ao fim Da nossa Revisão Da SPSEX Primeira semana Espero que vocês tenham aprendido Na próxima semana Nós Estudaremos um pouco mais Sobre a fisicoquímica Que é tão cobrada No concurso militar Da Escola Preparatória De Cadetes do Exército Eu fico por aqui Um forte abraço A todos vocês E nunca se esqueçam Que Elite 1000 É onde tudo começa Até a próxima Fui Será sempre o centro De excelência Majestoso Nascesse com vigor Teu ensino Se faz cultivar És primaz Tradição secular Tua história Na carta se faz A grandeza De quem Te honrou Na constância De teus filhos Firme é teu poder Eterno e real É teu saber Mísseco Militar E Vem na linha Escandade Cultural De nossa Pátria Tua missão